A gente tá à frente em várias coisas. Então, por exemplo, a parte de YouTube aqui é muito forte, né? Que lá o pessoal do YouTube não é tão bem visto ainda. A gente tem várias práticas aqui. Até porque, tipo, aqui o público é bem maior. A sua experiência é mais Europa hoje. É, nos Estados Unidos eu não tenho nenhum cliente, assim. E a América Latina a gente já testou muita campanha. Porque daí a gente atende lá, mas faz muita campanha pra América Latina. Pra América Latina, várias das coisas que a gente faz aqui, faz na América Latina. Na América Latina dá mais certo, porque é mais barato o custo por lead, essas coisas assim. Em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, bem mais barato. Isso é uma coisa legal, cara. Na América Latina a gente viu muita oportunidade. Até nessa empresa de energia, a gente quer ir muito pra América Latina, assim. Tem uma parte porque esse produto específico até vai melhor na parte da América Latina. Que envolve baterias, umas coisas que no Brasil é difícil, aí no mercado é difícil. Mas porque a gente testou campanhas mesmo. E na América Latina tem custos muito bons. E a galera participa muito. Então, nas campanhas que a gente testou na América Latina inteira, assim. Foram muito bem, cara. Tem algum país em específico que é o melhor? Que se destaca mais? Desse da América Latina? Ou tá tudo na mesma? Cara, aqui geralmente a gente trabalhou muito com lives, assim. A Argentina foi muito bem. O Chile é muito bom, assim. Mas quase todos, assim, que a gente testou. Mas a Argentina foi um dos melhores, assim. Nessa parte das campanhas que a gente fez. Por custo mesmo? Por custo ser mais baixo? Cara, eu não tenho o número exato na cabeça, assim. Mas eu poderia pegar, assim, os relatórios. Mas eu sei que foi muito mais baixo mesmo, assim. Não lembro por país. Porque a gente foi realmente campanhas. Geralmente eram webinars e tal que a gente fazia. Mas o preço era muito mais barato mesmo, assim. E dava... A gente conseguia sempre... O engajamento era maior. O engajamento era maior. O engajamento era maior. O engajamento era maior. O engajamento era maior.